Fala pessoal, beleza? Bem, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a como desbloquear o corvo gigante, indiferente de seja new game mais ou new game puro, jogando a primeira vez. Eu vou ser bem preciso mesmo pra não dar muita delonga, então você já segue os passos aqui. Temos que encontrar três inimigos escondidos embaixo de carros, né? Você não pode matar eles e ou você foge deles ou você não deixa eles te detectarem pra que você faça eles irem embora, simplesmente. Eu vou mostrar como exatamente vai ser. Meu, o primeiro tá aqui, ó. Ele vai sair do carro e você se esconde na moita. Numa moita ou em qualquer outro lugar. Você vê que ele não me detectou. Fica embaçando aqui até ele... Se manter escondido, até ele ir embora. Bem, ele vai vazar, ele vai sair correndo, né? Ele está correndo, ele está vazando daqui. Ele continua correndo, normal, naturalmente. Sem nenhum problema. Bem, o segundo... A ordem é indiferente, tá? Se você quiser pegar esse primeiro, depois o outro e depois o outro... Não tem problema algum com isso. Lembrando que se eles te detectarem, você simplesmente foge ou se esconde. Despistar eles é bem fácil, né? E... Eu acho válido. Bem, o segundo ele tá aqui. Se eu não me engano... Isso, ele está aqui. Esse aqui ele é bem fácil de te achar. Então é melhor você pular essa cerca, fazer qualquer coisa, mas não deixa ele te ver, não. Olha lá. Já saiu do carro. Ele vai correr para um desses lugares aqui. Esquerda ou direita? Ele vai correr, vai para a esquerda. Ele está ali. Esperar ele vazar. Ele vai quebrar aquela tábua ali, com certeza. E vai vazar. Ah! Simples, né? Deixa ele correr, deixa ele correr e... Ponto. Agora vamos para o terceiro... Terceiro bicho. Embaixo do carro. É esse carro aqui, Geo. Se você quiser ver aqui também, por exemplo, esse carro aqui ele fica mexendo, mas nesse não tem bicho não. É meio contextual. Irrelevante, talvez. Mas eu não testei. Aqui temos o terceiro. É só você chegar perto. Não interage de jeito nenhum com o brilhinho azul, porque aí ele vai te agarrar. Vai agarrar tua perna. Esse é o propósito, né? Aqui temos a terceira. Nem esquenta com os outros bichos, que eles não vão te ver de tão longe. Dá uma esperada, ela vai ficar procurando. Quando ela desistir, ela vai sair correndo que nem uma retardada. Eu acho que agora ela vai vazar. É um pouquinho de paciência, né? Vai fazer o quê? Ela está vazando. Ela está vazando. Ela está vazando. Bem, ela vazou. Bem, último passo agora. Esses três inimigos aí, eles saíram correndo para o mesmo lugar. E é onde, nesse lugar, que seria aqui, você vai... Mas é um inferno mesmo, viu? Porra. Não me veja. Não me veja. Eu não vou matar ela agora. Eu vou esperar ela ir para o lugar certo, porque senão vai que... É... Buga, né? Bugue não acontece. Uma vez eu fui fazer a série. E eu queria ter mostrado isso. E acabou faltando, acho que, um inimigo. E por algum motivo, ele não veio para cá. Palhaçada, né? Bem, ela foi para lá. Ponto. Eles estão batendo na parede da casa. Quando os três estiverem batendo na parede da casa... Tenha certeza disso. Você não quer que isso dê errado. E aí sim... Eu enrosquei. Aí sim, você vai passar aqui por baixo. Você vai matar um por um. Se quiser matar na furtividade, você mata. Se você quiser meter o chungo, você mata. É extremamente importante. Eu vou matar com qualquer coisa aqui mesmo. É, acabei usando... O negócio é errado, mas enfim. Vamos dar uma matada aqui. Matada. Ele morreu. Ele acabou morrendo no gás envenenado, né? Cadê a outra? A outra vai morrer também. No soco, né? Que foda-se. Eu vou pegar aqui só para eu pegar mesmo. E ali temos o nosso querido... Corvão. Nosso urubuzão. Aqui está ele. Lembrando que não precisa ser new game mais, tá? Pode ser um novo jogo mesmo. Jogando pela primeira vez. Um novo jogo sem ser o plus. E quando você mata esse corvo... Ele morre com qualquer hit. Até com uma facada, com soco, qualquer coisa. Se você jogar uma garrafa, ele sai voando. Então, para acertar ele, ele cair e você pegar o gel é... Outros 500, né? Mata ele, normal. E você vai coletar o seu gelzinho. 60 mil. Não exatamente. Eu acredito que ele seja 20 mil, se eu não me engano. Como eu estou jogando no New Game Plus, né? O gel é multiplicado. Mas eu acredito que seja 20 mil. 20 mil já é um adianto do caramba. Mas é isso. É assim que você vai pegar o corvo gigante. Para quem não jogou ainda The Evil Within 2. E só no modo clássico isso aqui não faz sentido. Porque no modo clássico você não tem gel verde, né? Ele não pega. Mas vai ter o corvo se você quiser desbloquear. Só por desbloquear mesmo. E é isso. Toda vez que você começar um novo jogo. Seja no New Game Plus ou um jogo normal. Esse corvo está disponível. Desde que você faça exatamente dessa forma. Beleza, povo? Esse aqui é o Tião. E eu estou encerrando esse vídeo agora. Até a próxima em alguma live ou vídeo. Falou. E eu estou encerrando esse vídeo agora. 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 E eu estou encerrando esse vídeo agora.